Tem 23, processo 48.500.940.2013.17. Análise do pedido formulado pela CELESC Distribuição SEA de inclusão em seu próximo processo tarifar de componente financeiro referente à diferença entre o valor final da sua base de remuneração fiscalizada e o valor efetivamente homologado no seu segundo ciclo de revisão tarifar periódica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. No voto condutor da resolução homologatória 13.22.2012, mediante a qual foi homologado o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CELESC, determinou-se a SFF que analisasse o pedido da concessionária de consideração em seu próximo processo tarifário de componente financeiro referente à diferença entre o valor final da sua base de remuneração fiscalizada e o valor efetivamente homologado no seu segundo ciclo de revisão tarifária periódica. Por meio da nota técnica 80, de 27 de fevereiro de 2013, a SFF manifestou-se favoravelmente ao pedido veiculado pela CELESC ao relatório. Procuradoria. Aqui a discussão é eminentemente técnica, não tem nenhum conteúdo jurídico significativo a merecer a manifestação da Procuradoria. Esclarece a SFF que foram identificadas incorreções nas planilhas Resumo encaminhadas à SRE para homologação da base de remuneração da CELESC no segundo ciclo de revisão tarifária, incorreções essas que consistiram na indevida utilização das células B39 e C39 da planilha Resolução Geral Anel e não das células B34 e C34. Em decorrência do erro em questão, surgiram diferenças no valor líquido, no valor bruto e na cota de depreciação da base de remuneração do segundo ciclo, as quais estão abaixo sintetizadas. E aí estão os valores informados à SRE por meio do memorando 1139, que continha o erro, e os valores após o ajuste. Dá uma diferença na base líquida. E aí as diferenças apontadas. Na base bruta é negativa, na base líquida dá uma diferença de R$ 74 milhões. Na cota de depreciação também uma diferença de R$ 475 milhões, aproximadamente, ambos os valores aproximados. Nesse sentido, cumpre deferido o pedido da CELESC a fim de considerar em seu próximo processo tarifário, componente financeiro relativo às diferenças em questão. Por fim, informa a SFF que os valores utilizados para o cálculo da base de remuneração do terceiro ciclo de revisão da CELESC utilizaram os valores corretos finais da fiscalização do segundo ciclo, não necessitando de nenhum ajuste. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto por dar provimento ao pedido formulado pela CELESC em distribuição S.A. de consideração em seu próximo processo tarifário, de componente financeiro referente à diferença entre o valor final da sua base de remuneração fiscalizada e o valor efetivamente homologado no seu segundo ciclo de revisão tarifária. Diferenças dessas que totalizam a preço de 2008, R$ 10.875.277,28 negativos para a base bruta, R$ 74.264.744,36 positivos para a base líquida e R$ 475.822,84 positivos para a cota de depreciação, é o voto. Em discussão, o João, só ver se compreendi. Na verdade, então, no segundo ciclo, por um erro aí, vamos dizer assim, material, pegou-se um valor equivocado e, certamente, isso repercutiu até a terceira revisão tarifária. Agora, na terceira, a referência do segundo ciclo se tomou, já foi correta, portanto, cessou ali o impacto. Então, aqui estamos falando de uma repercussão dessa diferença de valores, que vai ser considerado como um financeiro, entre o segundo e o terceiro ciclo. É isso. Doutor, meu, a gente está cuidando aqui do retroativo, né? Certo. Aí eu tive o cuidado de olhar se não tinha nenhum prazo prescricional, decadencial, ou se não havia nenhum desses dois prazos a ser operado no caso, não houve. Então, a gente está estabelecendo que esse valor identificado e apontado pela SFF seja considerado no próximo reajuste. Mas é o retroativo. Como eu, sem precisar entrar em detalhes, essa saída não pode ser utilizada para aquele caso, a Energip e o Sugip? Não, que aí é uma empresa só, lá seriam duas, né? É, e aí tem, né, podemos depois aprofundar a questão, mas uma diferença importante, que é que trata-se de corrigir um erro que operou na revisão tarifária. É o erro cometido por nós, para eu entender. Verdade, verdade. Não é isso? Lá parece que tem uma situação um pouco diferente, né? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por dar provimento ao pedido formulado pela Celesc, de consideração em seu próximo processo tarifário, de componente financeiro referente à diferença entre o valor final da sua base de renovação fiscalizada e o valor efetivamente homologado no seu segundo ciclo de revisão tarifária periódica, diferença a essas que estão aí relacionadas e o doutor Jorão já mencionou. Próximo item.